Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um doce de jaca Tá na tempo daquela fruta linda, maravilhosa, eu vou até mostrar pra vocês Essa aqui é a jaca Não é machixe, é jaca Tá bom? Vou ensinar a vocês a fazer um doce de jaca Olha, aqui a jaca já será tirada, você tira o caroço, tá? Tira o caroço e aqui já é a jaca sem o caroço, tá bom? E aí nós vamos botar numa panela Quatro, vamos fazer o caramelo primeiro Aqui, vou mostrar pra vocês Vamos botar quatro xícaras, aquele tanto de jaca Quatro xícaras Uma Duas Três Quatro xícaras de açúcar Tá bom? Aí aqui o que acontece? Você vai fazer o caramelo Então vamos deixar aqui derreter o açúcar Quando o açúcar estiver derretido Vamos fazer o caramelo aqui Depois eu vou prosseguir pra vocês, tá bom? Sempre mexendo pra que ele não queime, tá bom? Fogo médio E sempre mexendo o açúcar pra que ele não queime Enquanto isso você bota uma xícara de água Pra esquentar Olha gente, o caramelo tá quase pronto Tem que desfazer essas bolinhas assim, tá bom? Então vamos deixar desfazer A bolinha Sempre mexendo E outra, não joga o caroço da jaca fora Porque o caroço da jaca Tem muita substância Dá pra vocês botar pra secar Torrar e fazer uma farinha Pra fazer mistura pra bolo Porque ele tem muita fibra Então não jogue fora o caroço da jaca Tem gente que até come o caroço dela Pois é gente, como eu tava falando O caroço de jaca Não joga fora, ó Tem a tia mesmo aqui Que ela disse que Na época da crise Das fome lá do Nordeste Do Maranhão Ela disse que comia de manhã Como virava pão, não era tia? É, cozinha 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 com água e sal Deixa ficar no ponto, né? Aqui agora vamos pôr água quente, tá? Mexendo 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 Cuidado pra não se queimar Porque O negócio aqui é violento Tem que ser água Fervendo, tá? Não bote água fria, não Olha, gente O caramelo está pronto Ó Esse aqui é o caramelo Agora nós vamos jogar a jaca aqui dentro, tá? Agora vamos jogar a jaca aqui dentro Joga um pouco Aí mexe E vamos deixar ela cozinhar aqui dentro, tá? Aí você vai escolher o ponto Se você quer ela no ponto de cortar Ou se você quer ela no ponto de mole Depende Então vai depender do ponto Do ponto que você quer Aí agora vamos deixar ele cozinhar Bem mesmo Sempre mexendo Agora você pode aumentar o fogo Vamos deixar ele cozinhar agora A jaca Tá bom? Já eu mostro pra vocês Aí agora você planta um pouquinho de cravo Pra dar aquele, né? Aquele gostinho Um pouquinho de canela Bem pouquinho mesmo As especiarias Agora eu vou mexer O povo acha que eu só sei dançar Eu sei cozinhar também Sei fazer doce Sei fazer bolo Olha, amigos O ponto dele Quando você fizer assim, ó Tiver saindo Descurtando ali Da panela Ó Porque ele já tá O ponto dele já tá bom Ó Aqui é o ponto dele A cor Olha Coloca numa travessa De vidro Cuidado que ele Espirra Pura A gente vai arrumar ele Bem arrumadinho Aí você escolhe Se quiser mais duro Deixa mais no fogo Agora se não gosta de duro Deixa aí Depois leva pra geladeira E come geladinho Pensa num trem gostoso Então esse é o doce de jaca Tá bom? Um beijo Obrigado por tudo Obrigado pelo carinho Deixe seu joinha Se você gostou E se você não gostou Deixe seu joinha também Tá bom? E se inscreva aí no canal Tá bom? Tudo de bom pra vocês Que Deus abençoe Tchau Tchau